Você vai conhecer agora um território sem lei onde qualquer pessoa pode comprar com facilidade armas e munição e até fuzis capazes de derrubar helicópteros. A falta de policiamento faz com que a fronteira do Brasil com o Paraguai se torne uma das principais rotas do tráfico de armas e drogas do mundo. Um dos 20 países mais violentos do mundo segundo o escritório de drogas e crimes das Nações Unidas. Esse é o Brasil, onde quase 60 mil pessoas são assassinadas a cada ano. A taxa nacional é de 25 homicídios a cada 100 mil habitantes, número 4 vezes maior do que a média mundial. Os responsáveis por grande parte dessa carnificina são o exército de mercenários que se formam no tráfico e na dependência das drogas. Criminosos que estão cada vez mais ousados, com armas cada dia mais poderosas. Cinco anos atrás, traficantes do Morro dos Macacos do Rio de Janeiro conseguiram derrubar um helicóptero da polícia militar. A arma que provocou essa tragédia era um fuzil .30, de uso exclusivo das forças armadas. Estamos em Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Aqui neste ponto da fronteira com o Brasil, pode-se comprar uma arma igualzinha que derrubou o helicóptero por 15 mil dólares, cerca de 33 mil reais. Cada vez que a arma é livre. Também a pessoa pode legalizar. Vou comprar uma arma e vou legalizar de maneira que não é fácil o controle. Se fosse proibido em Paraguai, era melhor. E, obviamente, ia ser muito melhor para a polícia. Este é um dos marcos da divisa entre o Brasil e o Paraguai. Aqui do meu lado direito é Brasil. É a cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Ali é Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Como este é um território completamente sem lei, porque nem a polícia brasileira e nem a paraguaia atuam aqui, este é o local onde começam a ser fechados os negócios que sustentam uma boa parte da economia local. O tráfico de drogas, de armas e o contrabando. Durante dois dias, eu e o produtor Tony Chastinê percorremos diversas lojas de armas em Pedro Juan Cabaleiro. Usamos uma câmera escondida porque os proprietários das lojas não permitem filmagens. Não precisamos fazer nenhum esforço para encontrar um arsenal enorme do outro lado da fronteira. AK-47, metralhadoras, fuzis AR-15, carabinas, pistolas, revólveres de todos os calibres e procedências. E tudo isso vendido sem nenhum embaraço. Uma festa para os criminosos brasileiros. Os nossos trabalhos de investigação, eles chegam a esse ponto, né? De que os grandes grupos criminosos do Brasil compram armas aqui no Paraguai para usar nos seus trabalhos no Brasil todo, principalmente no Rio de São Paulo. O comércio ilícito na fronteira preocupa mais pelo poder de fogo do que propriamente pela quantidade de armas vendidas. Um estudo do movimento Viva Rio sobre a origem das armas usadas pelo crime no Brasil concluiu que a maior parte é roubada da polícia ou de empresas de segurança. O contrabando fornece um número menor, mas quase todas são destinadas a operações de guerra de grande porte da bandidagem. E a criatividade dos traficantes de armas também não tem limites, nem escrúpulos. Depois de esgotarem todos os disfarces possíveis, eles agora passaram a aliciar pessoas que não levantariam suspeitos. Em março passado, uma ocorrência policial incomum fez acender o alerta para as autoridades de segurança do Mato Grosso do Sul. Foi a prisão de uma ex-miss daqui do município de Amambai. Ela foi presa com armas, drogas e munições que estavam sendo transportadas para o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Uma das armas era um fuzil .30, capaz de derrubar aeronaves e de perfurar a blindagem de carros. Quem olha para o rosto de Michelle Oliveira nem imagina a barra pesada com que ela se meteu. A ex-miss vivia recentemente como prostituta de luxo, até acabar presa numa barreira policial transportando um arsenal. Não era o perfil do traficante de armas que a gente vinha acompanhando e realmente foi uma novidade para o Político Federal essas novas apreensões. A mulher, ela sorri, ela usa um perfume, ela acaba seduzindo, entre aspas. Hoje a polícia também já está a par disso e por isso também indifere isso hoje, ser mulher, ser homem, ser idoso. A fronteira do Brasil com o Paraguai no Mato Grosso do Sul tem 1.100 quilômetros de extensão e concentra quase metade das rotas utilizadas por traficantes de armamentos e entorpecentes. Segundo estudos, no Brasil há 18 rotas de entrada de arma e drogas, substâncias entorpecentes, sendo que dessas 18, 7 estão localizadas no estágio Mato Grosso do Sul. Até nas pequenas tendas que ficam sobre a linha da fronteira, pode-se adquirir qualquer coisa, de uma pequena pistola a um fuzil de grande porte. Infelizmente no nosso país vizinho, ele é muito fácil o acesso. As lojas vendem, é o bel prazer ali, a qualquer tipo de arma de fogo. A situação não chegou a esse ponto por acaso. A fronteira seca brasileira tem sido negligenciada por todos os governos desde o restabelecimento da democracia. Enquanto isso, o crime se organizou, mas os políticos não deram importância ao problema, que hoje ameaça todos os cidadãos do país. Um desafio e tanto para o próximo governo. Não existe possibilidade de ter crime organizado com armas, drogas, que não tenha a necessidade de um banco, de uma estrada, de uma movimentação boa. Ninguém faz tráfego da selva para a floresta. Tem que ter uma cidade. Na reportagem de amanhã, a praga do tráfico de drogas e as conexões com os contrabandistas de armas. A fronteira entre Brasil e Paraguai, Mato Grosso do Sul, possui 1.100 quilômetros de extensão. Um prato cheio para traficantes e contrabandistas. Somente neste ano, a Polícia Rodoviária Federal já apreendeu quase 40 toneladas de drogas e mais de 40 armas na região. Na reportagem de hoje, da série Perigo na Fronteira, você vai ver como agem os criminosos. Estamos em Ponta Porã, a 50 quilômetros de distância da fronteira entre o Brasil e o Paraguai. O carro da Polícia Rodoviária Federal faz uma incursão de rotina em uma estrada de terra que ninguém sabe onde começa ou acaba. O caminho faz parte de um emaranhado de botas que existem apenas para enganar a própria polícia. Não há dados oficiais, no entanto, estima-se que 80% da economia da cidade está vinculada de forma direta ou indireta ao tráfico de drogas. Quem usa a rodovia é gente como este rapaz. Ele vive de atravessar Moamba para grandes contrabandistas de Dourados, cidade a pouco mais de 100 quilômetros de distância. Mas, nós estamos em umas 15 caixas, meio volume. Não, nós somos só friteiros. O crime organizado sabe da falta de fiscalização e se aproveita da situação. Em uma escuta obtida com autorização judicial, dois integrantes da cúpula do TCC que estão presos falam sobre os negócios na fronteira. Dali a gente tira tudo o que precisa, material, ferramenta, tudo, entendeu? Este aqui é o posto da Polícia Rodoviária Federal mais produtivo do país. Ele fica na BR-163, 40 quilômetros antes de Ponta Porã. Para você ter uma ideia de como é que é o trabalho aqui, tudo isso aqui é produto de apreensões realizadas ao longo de uma única semana. São cinco ônibus, 15 carros e um caminhão, levando drogas, armas ou contrabando. O resultado aqui é espetacular. Só este ano foram apreendidas 38 toneladas de maconha, uma de cocaína e mais de 40 armas. A quantidade de drogas apreendidas aqui é impressionante. Quase sempre quando um ônibus é parado, alguém cai. Nesta manhã foram esses dois travestis, presos com mais de 40 quilos de maconha. O rapaz ofereceu para a gente um emprego e falou que a gente ia fazer programa lá. Aí chegando lá, a gente não tinha programa nenhum, não tinha nada. A gente só foi sujeito a carregar drogas. A hora do almoço é um dos horários mais problemáticos nesta rodovia, porque os traficantes pensam que os policiais estão almoçando e que a passagem vai ser livre. Não foi o que aconteceu com este carro aqui. Ele vinha de Ponta Porã, furou o bloqueio da Polícia Rodoviária Federal e foi parado a cerca de 50 quilômetros de distância, depois de uma perseguição a mais de 200 quilômetros por hora. O carro tinha cerca de 500 quilos de maconha. Os traficantes nem se preocuparam em disfarçar a droga, que ocupava todos os espaços. O criminoso foi capturado quando tentava escapar para o Matagal. Ele veio de São Paulo, onde já cumpriu pena por outros crimes, e disse que foi contratado para o serviço por um ex-companheiro de cela. A pessoa que te entregou essa carga, você conheceu na cadeia? Conheci. É? Você sabia o tamanho da roubada em que estava se metendo, não? Eu sabia mais ou menos, mas para mim era mais pelo dinheiro. O que você ia fazer com esse dinheiro? Ia pagar o parque da minha mulher que está grávida. Carros lotados de Moamba são apreendidos a todo momento, e cada dia mais gente é flagrada contrabandeando cigarros. Este rapaz contou uma história sem perna e cabeça para justificar a viagem até a fronteira. A gente começou a conversar com ele e ele entrou em algumas contradições. Ele não está sabendo o que veio fazer aqui, o que está fazendo por aqui. Eu vim visitar aqui a cidade, vim comprar um suplemento, está ali no carro ali, o senhor pode ter visto ali. Nunca fui preso. Já foi? Já tomou flagrante alguma coisa? Faz, mas eu nunca fui preso. O carro passou por um pente fino, mas a evidência que os policiais esperavam foi encontrada mesmo num telefone celular. Aí, gordinho, aqui é o Dick, tudo certo aí, amigo? Será que você tem uma grama daquela pantera lá para eu trazer, para fazer um teste aqui? Além da Polícia Rodoviária Federal, a PM de Mato Grosso do Sul criou uma divisão somente para crimes de fronteira, a DOF. Eles têm muitos meios, mas não tem gente suficiente para fazer todo o patrulhamento. E os estratagemas dos traficantes acabam criando ainda mais transtornos para a rotina policial. No mês passado, se eu não me engano, a gente teve aí em torno de 1.193 trots. Tudo traficante para que vocês desviassem a atenção eles passaram? Justamente. Então, na hora que a viatura desloca, ele pode, então, está livre aí, vamos embora. A falta de interesse do governo federal pelo problema é histórica. Enquanto os políticos não se mexem, traficantes de drogas e armas se organizam cada vez mais, a ponto de já terem conseguido montar uma estrutura binacional. E não é um mercado pequeno, segundo um dos maiores especialistas do país nesse assunto. É um mercado que, pelo último dado, movimenta 290 bilhões de dólares por ano. Desse valor estimado, 35% vai para a caixa das organizações criminosas transnacionais. Amanhã, uma viagem por Coronel Sapucaia, Mato Grosso do Sul, o ponto mais vulnerável da fronteira. E Capitã Bardo, do Paraguai, o lugar onde metade da população trabalha para os narcotraficantes. Perigo na fronteira. Na reportagem especial de hoje, as rotas alternativas usadas por traficantes de armas e de drogas para tentar escapar da fiscalização. E duas cidades da fronteira do Brasil com o Paraguai, onde pelo menos metade da população foi aliciada pelo tráfico. Ninguém sabe ao certo o que ocorre nos desvãos da fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Estima-se que passe por aqui pelo menos metade das drogas que inundam o país. E uma boa parte das armas. As armas são sempre no varejo, em pequena quantidade, e geralmente muito bem acondicionadas também, que requer aí uma fiscalização minuciosa. O crime organizado está espalhado por todos os lados. Não é difícil entender o porquê. Basta ouvir o que dizem os próprios bandidos, como fez a Polícia Federal Brasileira com autorização da Justiça. Dois criminosos do PCC que estão presos conversam sobre a compra de um arsenal trazido pela fronteira. Quanto que está na mão do mano lá ainda aí? Quanto falta entregar para o curso de morte, caminhando aí? Veja bem, irmão. Falta entregar 10 FA, 1 M4, 1 AK-47, 5 pistolas milênio que já está na mão, e 20 pistolas que falta eles entregar lá, entendeu, irmão? As facilidades para os criminosos são inúmeras, como a corrupção da Polícia Paraguaia e a falta de fiscalização do lado brasileiro. Não precisamos fazer nenhum esforço para encontrar um arsenal enorme do outro lado da fronteira. AK-47, metralhadoras, fuzis AR-15, carabinas, pistolas, revólveres de todos os calibres e procedências. E tudo isso vendido sem nenhum embaraço. Uma festa para os criminosos brasileiros. Essa é a munição? É. 5. E eu posso comprar? Para a brasileira? Sim. 3.500 dólares. Sim. A reais. Este aqui é o ponto mais vulnerável da fronteira seca brasileira. Coronel Sapucaia, no Mato Grosso do Sul. Ela é vizinha da cidade de Capitã Bado, no Paraguai, que fica logo aqui do outro lado da rua. Segundo estatísticas da polícia brasileira, 80% da renda dessa região provém do tráfico de entorpecentes. E pelo menos 50% dos trabalhadores estariam a serviço de traficantes. A cidade faz divisa com Capitã Bado, no Paraguai. É um lugar aparentemente tranquilo, mas não se deixe enganar por essa falsa sensação de calmaria. A vida aqui é bem agitada e perigosa. A cidade parece tranquila, mas só parece, né? É a droga que faz a riqueza daqui. Pois é, claro. Esses carrão bonitos que vêm por aí, tem uns aí que deita pobre e mora se rico. O medo toma conta dos moradores da pequena cidade. Para viver aqui, o que a pessoa tem que fazer? Ficar calada? É o certo, né? Aqui, falou demais, morrem. Do dia para a noite, do nada, aparecem estradas como essa aqui que você está vendo, vicinais, pequenas, que não estão em mapa nenhum do planeta. Essas estradas servem para que os traficantes vão margeando as rodovias pelo lado paraguaio até encontrar uma rodovia brasileira onde haja pouca fiscalização. Elas se chamam cabriteiras. E é por aqui que passam os cigarros contrabandeados, as drogas e também as armas. O senhor não se sente meio intranquilo de viajar por aqui, sabendo o que acontece por aqui? Ah, a gente tem que se cuidar um pouco, né? Conforme onde você para, onde você fica, cuidar para não servir de escudo dos outros, né? Eu tenho muito medo que pendure alguma coisa, tipo assim, tu dorme num posto aí, pendure uma coisa embaixo da carreta, por exemplo. A Polícia Rodoviária Federal faz o possível para fiscalizar as cabriteiras com operações que resultam em criminosos presos e muitas apreensões. O que não falta são mulas para o tráfico e o contrabando. A mula típica daqui não tem perfil, principalmente hoje, porque eu acho que o trabalho policial, ele faz com que os traficantes, eles usem de todas as formas de persuasão para poder obstruir a nossa atuação. Graças a esse trabalho, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu só no primeiro semestre deste ano mais de 40 toneladas de maconha, quase 50 armas e prendeu centenas de mulas do tráfico. A maior parte transportando volumes pequenos. 30 quilos, 15 quilos, 12 quilos, né? Que é aquele tráfico formiguinha, que acontecem justamente nos ônibus que saem de Ponta Porã com destino a São Paulo, com destino a Campo Grande e Dourados. Mas a própria polícia calcula que apenas 10% das drogas que circulam por aqui são apreendidas. Para tornar o negócio do tráfico mais arriscado e menos lucrativo, seria necessário fazer muito mais. Fazer algo que, segundo o ex-xerife das drogas, Walter Mayrovich, o Brasil só finge que faz. Imaginem um porto onde tem a saída de drogas em contêineres. Como faz para examinar contêiner por contêiner? É impossível. Como faz? Então, se vai. Se vai na base e dá a amostragem. Muitas vezes nem a amostragem. Porque, como eu disse, não se vai do nada para lugar nenhum. A necessidade da estrada, que não são fiscalizadas, dos bancos para movimentação. Então, não é fiscalizar toda a fronteira. É fiscalizar onde existem os indicativos de movimentação econômica.